Meu nome é Alex e eu vou estar fazendo uma pequena videoaula de como criar um cadastro com o banco de dados SQL Server no C Sharp. Bom, para começar vamos lá abrir o nosso Visual Studio. Vou criar um novo projeto. Windows Forms Application, vou dar um nome para esse projeto de... OK. A gente tem nosso primeiro formulário aqui, eu vou alterar o nome dele para... FRM Principal. Sim. Alterei e vou alterar o nome dele aqui para... Cadastrar. Aqui no Text. Ele vai aparecer aqui em cima, Cadastrar. OK. Vou estar abrindo aquela Toolbox e vou... Criar um menu... Toolstrip. Vou criar três botões. Um, dois, três. E... Vou mudar o Display Style deles para... Text. Dos três. Vou aumentar aqui para vocês poderem ver. Vou renomear... Esse botão, o nome dele aqui do objeto vai ser... TSB. Aluno. No singular. E... O texto que vai aparecer vai ser... Aluno. Já mudou. Agora vou fazer a mesma coisa para Professor. O texto dele vai ser... Professor. O texto dele vai ser... Professor. E o último. TSB. Aula. O nome do botão. E o texto do botão vai ser... Aula. A gente já criou. Agora eu vou aproveitar aqui... Vou criar... Vou adicionar mais... Dois, três... Window Forms. Um para cada botãozinho que a gente criou. Esse primeiro Window Forms vai chamar... FRM Alunos. FRM Aluno. Adiciona... Mais um para Professor. E o nosso último formulário que vai ser o... Aula. Então... FRM Aula. Certinho. Vou mudar esse nomezinho aqui. Vou lá em Text. E... Vou colocar... Cadastrar... Aula. No FRM Aula. No Professor. O Text vai ser... Cadastrar... Professor. Certo. Beleza. E no Aluno. Cadastrar... Aluno. Certinho. Agora eu vou dar a função aqui para o nosso botão. Para eles estarem chamando aqueles formulários que a gente criou. Então no Aluno eu vou criar... Vou chamar o... FRM Aluno. Vou dar um nome para o objeto que pode ser... Aluno mesmo. Vai receber... New. FRM Aluno. Função. Ok. Agora... Aluno. Função. Função. Ok. A gente vai fazer isso para os outros dois botões também que eles vão estar chamando o outro formulário. Então no Professor. Aqui está o código que a gente digitou agora há pouco. FRM Professor. O nome do objeto. Recebe um new. FRM Professor. Abre parênteses e fecha. Isso. E... Professor. Show. Dialog. Mesmo para a aula. Mesmo para a aula. Está funcionando. Fechado. Certinho. Agora... Ctrl S aqui para todo mundo. Fica tudo salvo. E... Eu vou dar um F5 aqui para a gente ver se ele está chamando. Então eu clico no Aluno. Ele chama o Cadastrar Aluno Professor. Cadastrar Professor. E Aula. Cadastrar Aula. Está funcionando. Belezinha. Fechar o Debug aqui. E vamos continuar. Bom. Está feita a primeira parte aqui. Agora a gente vai criar nosso banco de dados. Então a gente vai aqui em Data. Adicionar New Data Source. Database. Next. Dataset. Dar o Next lá. Esse banco de dados que está mostrando aqui. É de um outro projeto. Então eu tenho que criar um novo banco de dados. Um novo banco de dados. Uma nova conexão. Ele vai se chamar. Vamos ver. é... DB Cadastrar Aluno. Vou dar um OK. Usando o Windows Authentication. Ele vai perguntar se eu quero criar esse novo banco de dados. Eu vou dizer que sim. Está aqui o nosso banco de dados que a gente escolheu. Vamos dar um Next aqui. Que a gente criou. Desculpa. E aqui ele vai perguntar se a gente quer salvar isso dentro do nosso projeto. Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que não. Porque eu quero salvar ele apenas no meu computador. OK. Está certo esse nome aqui. Beleza. Vamos dar um Continue e o Next aí. E ele está gerando o nosso banco de dados. Terminou. Finish. Está certo. Olha aqui. Apareceu ele aqui. Dá dois cliques nele aqui. Aqui ainda não tem nada. Não tem nenhuma tabela. Não tem nada. A gente vai na. Na View aqui. E vamos abrir. Server Explorer. Olha aqui nosso banco de dados que a gente criou. DB Cadastrar Aula. A gente vai dar um clique duplo. Ele vai conectar no banco. E a gente vai. Aqui em Tables. Botão direito. E adicionar uma nova tabela. Essa nova tabela nossa. Ela vai ser a tabela do aluno. Então a gente vai adicionar. Para o primeiro campo. Que vai ser a nossa chave primária. E de aluno. Chave primária. Botão direito aqui. Escolhe a chavezinha. Do tipo. Inteiro. E aqui com ele selecionado. A gente vai mudar. O Identity Specification dele. Para. Sim. Para ele incrementar sozinho. E ele vai incrementar de um em um. Ok. Agora. O outro campo vai ser. Nome. Do aluno. O tipo vai ser. Varchar. Certo. É. Sobrenome. Do aluno. O mesmo tipo. O mesmo tipo. Vai achar. E. É. Colocar o telefone do aluno. Do tipo. Varchar. Vai achar. 50. 50 caracteres. Ok. É. Essas opções aqui. Estão marcadas. Porque aqui. Ele está dizendo. Que ele permite. Que esses campos. Sejam nulos. Mas. Eu não quero. Que esses campos. Sejam nulos. Então eu vou. Desmarcá-los. Ok. Vou salvar. Ctrl S. E aqui. Eu tenho que dar um nome. Tab. Para essa tabela. Então vai ser. Tab. Alunos. Alunos. Isso. Ok. Salvamos. A nossa tabela. Alunos. Ele aparece aqui. Adicionar uma nova tabela. Vai ser. Tabela. Então. Id. Professor. Vou dar o P aqui. Tipo inteiro. Porque é a chave primária. Já vamos colocar aqui. Chave primária. E mudar. O Identity Specification. Para sim. Para ocorrer o mesmo tipo de incrementação. Agora vamos lá. Nome. Professor. Tipo. Varchar. É. Sobrenome. E eu vou colocar. A formação do professor aqui. Varchar também. É. Formação. Eu vou deixar marcado. E os outros dois. Eu vou desmarcar. Esse campo aqui. No preenchimento do cadastro. Ele não vai ser obrigatório. Vou dar um Ctrl S. Para salvar a tabela. Tab. Professores. Salvei. Beleza. Agora tem que criar a tabela aulas. Adicionar nova tabela. Então vamos lá. Id. Aula. Do tipo inteiro. Agora vai ser a nossa chave estrangeira. Que vai ser. Id. Aluno. Do tipo inteiro também. Id. Professor. Que vai ser a nossa outra chave estrangeira. Do tipo inteiro. Essas três aqui. Desmarcadas. Agora vamos marcar. É. Vou colocar. Data da aula. Hora de início. Opa. A data. Da aula aqui. Vai ser do tipo. Date time. Hora de início. Também. E hora. Fim. A hora de início. Mesma coisa. DATE TIME. DATE TIME. E vamos colocar. Uma observação. Sobre a aula. Sem os assentos. Do tipo. VAR CHAR MAX. Isso pode ficar marcado. E esses três. Não. Tá certo. Deixa eu marcar aqui. Ó. Chave primária. Aqui a gente também tem que mudar. O IDENTITY. Para YES. Aulas. Ok. Salvamos a nossa tabela. Vai ser. Tab. Aulas. Tá. Feito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar as nossas chaves estrangeiras. Vamos importar as chaves aqui para dentro. No caso aqui. Eu marquei ID ALUNO. Como chave primária. Não é ID ALUNO. É ID AULA. Que eu marquei errado. Deixa eu desmarcar aqui. O IDENTITY. Que tá errado. Para NO. E no ID ALUNO. No ID AULA. Aí sim. A gente vai marcar. O IDENTITY ESPECIFICATION. Yes. CTRL S. Para salvar a tabelinha. Salvou. Agora a gente vai criar as chaves primárias. Botão direito aqui no ID ALUNO. RELATIONSHIP. Adicionar. E a gente vai vir aqui. TABLES AND COLUMNS ESPECIFIC. E vai chamar. Aqui. A tabela ALUNOS. A primeira. A chave primária. De qual tabela vai ser. Vai ser da tabela ALUNOS. Então vai ser ID ALUNO. E a chave. Estrangeira. Na tabela AULAS. Vai ser. ID ALUNO. OK. OK. Está feito. Agora aqui em professor. Botão direito. Relacionamentos. Adicionar um novo relacionamento. Mesma coisa aqui em tables. Professor. E de professor. E de professor. OK. Para todo mundo. Vamos dar um CTRL S. Vai aparecer uma mensagem aqui. Sim. Salvamos tudo. Já tudo salva nossa tabela. Eu vou fechar. Essas três tabelinhas nossas aqui. Que já estão salvas. E vou. Aqui em data. Show data source. Aqui. Menu cadastrar está aberto aqui. E. Vou nesse. Configure data source. Vou marcar. O quadrinho. Tables. Ele vai. Abrir minhas tabelas aqui. Eu vou em tab. Alunos. E vou mudar. Essa opção aqui. Para label. ID ALUNO. Você muda para label. Em tab. Professor. Você faz a mesma coisa. E muda ID. Para label. Agora no. Tab AULAS. Tab AULAS. Você muda para. Detail. O ID. Aula. Você muda para. Label. O ID. Aula. Aluno. Você muda para. Combo Box. E o ID. Para. Combo Box. Também. Ok. Vou dar um CTRL. S. Aqui. Para estar salvando. Vou voltar ali no. Nosso formulário. Vou começar. Agora. Vou fechar tudo aqui. Para ficar mais fácil. Vou fechar esse aqui. Também. Vou fechar esse. Cadastrar a aula. Professor. Vou começar pelo aluno aqui. O aluno. Eu vou pegar esse campo. ID ALUNO. E vou arrastar. aqui. Ele já criou esses. Esses. Ícones aqui. Nosso botão adicionar. Deletar. E. Salvar. Então. Vou continuar arrastando os outros campos. Aqui. Nome do aluno. Sobrenome. Telefone. E. Está feito. CTRL. S. Para salvar. Vou para. Professor. Formulário. Professor. Vou fechar essa tabela. Alunos. Vou abrir. Professor. E. Professor. Vou arrastar para cá. Já criou aqui. Vamos lá. O nome. Professor. Sobrenome. Informação. CTRL. S. Para salvar. Vou fechar aqui. E. Vou para o. Cadastrar. Aula. A gente abre o tab. Aula. E. Mesmo processo. Arrasta os IDs. Para cá. O ID. Aluno. O ID. Professor. A data da aula. A hora de início. A hora de fim. E. Só falta a observação. Colocar um pouco mais para baixo. Aumentar o formulário aqui um pouco. Arrastar a observação para cá. Aqui em observação tem essa setinha A gente clica nela e marca multiline Pra gente poder alterar o tamanho desse quadro aqui Como podem ter várias linhas Tá bom Vou dar uma acertadinha aqui pra ficar bonitinho Tá ótimo Vou clicar aqui Em data aula E vou vir aqui do lado em form Formate Tá long Vou mudar pra short Mesma coisa Para o início Só que eu vou colocar do tipo time Vai ser o horário E aqui também do tipo time Ok Aqui no nosso campo a gente ainda precisa fazer alguma coisa Em aluno a gente vai arrastar a tabela alunos pra dentro dele Arrastou E a tabela professor para dentro de ID professor Pronto Acredito que o nosso banco já esteja funcionando Vou fazer um teste aqui Vou rodar o projeto Ok Aluno A gente não tem nenhum aluno cadastrado Eu vou cadastrar um Ricardo Ricardo Gomes O telefone dele é 12345 Aqui tá menos um Eu vou cadastrar E ele vai mudar pra um Quer dizer que ele já entrou lá no banco de dados Eu vou cadastrar mais uma pessoa A A A Júlia Ramirez O telefone dela vai ser 67890 E a gente vai registrar ela Pode ver que tava o sinal negativo aqui Já mudou Ok Cadastramos dois alunos Vamos fechar Preciso cadastrar um professor Professor Professora Roberta Carvalho Formação professor A gente pode colocar Biólogo Biologia Não sei como Bom, tá bom Ó Esqueci de clicar no mais aqui Então ele não tá adicionando Então eu vou clicar aqui Porque senão não vai funcionar Roberta Carvalho Bióloga Salvei ela Colocar mais uma professora Diana Diana Arquiteto Salvei minha professora Agora Vou cadastrar Vou cadastrar uma aula Clica aqui Vai aparecer o ID da aula Menos um ainda Por enquanto Aí o Ricardo Aí o Ricardo e a Júlia Que a gente cadastrou Vou colocar a Júlia aqui Com a professora Diana A gente vai escolher um dia Para a aula Dia 12 As As 15 horas E 30 minutos Até as 16 e 30 minutos Também Ok Vamos salvar Salvou Funcionou Certinho Agora Eu vou Voltar aqui No server Explorer E vou abrir Minha tabela Aulas Para a gente ver Como é que ficou Lá no Cadastro Olha só O cadastro Da aula Que a gente criou O ID do aluno ID 1 ID da aula ID do aluno 2 Que foi o segundo Aluno que a gente criou A Júlia ID do professor Também foi o segundo A data da aula Dia 12 do 4 A hora do início E a hora do fim Ela aparece aqui no final Aqui 16 e 30 E 15 e 30 Tá certinho Tá funcionando É isso aí pessoal Valeu Obrigado Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto